Olá pessoal, sou o instrutor Alexandre, sejam bem-vindos novamente ao módulo inclusão digital top com Microsoft Excel e agora iniciaremos aqui a resolução da planilha do INSS usando função ser composta. Bom, não esqueça de baixar o material de apoio, lá tem a foto dessa planilha para você criar, então eu não vou, vocês até aqui já sabem criar planilhas, então eu não vou fazer mais o passo a passo da montagem da planilha. Você vai construir essa tabela e formatar, certo? E aqui do lado, cálculo do INSS 2020, será onde nós faremos a função ser composta. O campo aqui do salário bruto, que é a célula G4, é onde nós iremos digitar os valores de salário, 2.500, né? Sei lá, 1.045, que é o salário mínimo, 3.000 reais, então aqui nós vamos digitar o salário bruto, certo? Quando nós digitarmos o salário bruto aqui, do lado direito, será calculado o valor do desconto do INSS, tá? Então vamos começar aí com a função ser composta, como que vai ser esta função, né? Bom, nós temos que fazer uma função aqui que ela calcule o INSS de qualquer salário bruto que seja digitado aqui ao lado, tá? Então eu vou fazer a digitação da função ser composta aqui e já vou explicando ela no passo a passo, tá? Então acompanhe aí. Bom, começo com o sinal de igual, C, abre parênteses. Então o primeiro passo é o teste lógico. Então o teste lógico vai ser verificar o salário que será digitado aqui na célula G4, se ele é até 1.045. Então até 1.045 é menor ou igual. Então menor ou igual a 1.045. Então eu tenho que clicar no 1.045. Esse é o teste lógico. Então qualquer valor que eu coloque aqui, ele vai verificar se ele é menor ou igual a 1.045. Se for verdade, ponto e vírgula, agora vem a resposta. E a resposta agora vai ser um cálculo. Então se isso for verdade, agora eu vou mandar ele calcular o INSS, que vai ser salário bruto vezes a alíquota da faixa de 1.045, que é 7,5%. E subtrair, iria subtrair a parcela a deduzir. Então menos a parcela a deduzir, que é zero. Então, gente, como isso daqui é zero, eu nem preciso fazer essa subtração aqui, eu deixo só a multiplicação, tá bom? Ponto e vírgula. Então aqui já é a resposta verdadeira, é um cálculo de multiplicação. Vai ser o salário bruto vezes 7,5%. O resultado já é o desconto do INSS, é o valor do INSS. Agora, vem o valor se falso. Se não for menor e nem igual a 1.045, significa que é maior, né? Só que é maior quanto? Então aqui no valor se falso, eu vou abrir a segunda função C. Para verificar outro teste lógico, que vai ser verificar se o salário bruto é menor ou igual, agora, ao valor da faixa de baixo, que está embaixo do 1.045 aqui, ó, que é o 2.089,60. Tá? Então, se ele não é menor que 1.045 e nem igual, eu estou mandando ele verificar se ele é menor ou igual a 2.089,60. Ponto e vírgula. Se for verdade, se o valor estiver nessa faixa aqui, agora eu mando ele calcular salário bruto vezes 9% menos a parcela a deduzir, que é de 15,67. Ponto e vírgula. Tá? Bom, agora tem um outro valor se falso, que é onde eu vou abrir outra função C. Por quê? Se não é menor ou igual a 1.045 e também não é menor ou igual a 2.089, então eu tenho que analisar a próxima faixa. Então, outro teste lógico. Abre a função C, abre parênteses. Teste lógico. Salário bruto é menor ou igual, agora, ao 3.134,40. Então, porque se ele não é menor que 1.045, não é menor que 2.089, então agora ele vai verificar se ele é menor ou igual a 3.134,40. correto? Ponto e vírgula. E agora vem o cálculo. Salário bruto, se for verdade, salário bruto vezes 12% menos 78,36. Ponto e vírgula. Certo? Agora, se não for verdade, outra resposta falsa. Então, eu tenho que verificar de novo. A última função C agora. Teste lógico. Salário bruto é menor ou igual a 6.101,06? Se for verdade, ponto e vírgula. Então, se o valor é menor ou igual a 6.101, agora vem o cálculo. Salário bruto vezes 14% menos a parcela deduzida de 141,05. Certo? Ponto e vírgula. Pessoal, agora é o seguinte. Ainda tem um valor se falso, porque nós ainda temos mais uma resposta na tabela. Então, se não for menor ou igual a 1.045, também não for menor ou igual a 2.089, também não for menor ou igual a 3.134, e também não for menor ou igual a 6.101, o que sobrou? 713,10. Essa é a resposta final. Então, depois a resposta final aqui, que é o último valor se falso, é só clicar no 713, porque esse é o valor fixo para quem ganha acima de 6.101,06, o teto será este valor. O que é o teto? É o valor máximo que é descontado do INSS. Então, se o cara ganhar 7.000, vai descontar 713,10. Se ele ganhar 15.000, vai descontar só 713,10. Então, a célula D8 é a última resposta. E agora eu vou fechar os parênteses das funções C que eu abri. Eu abri 1, 2, 3, 4. Então, eu fecho 4 parênteses. 1, 2, 3, 4. Se eu fiz tudo certinho, sei lá que eu não errei nada, a hora que eu der Enter, vamos ver. Aqui deu zero. Então, lembra que isso aqui, ah, mas está em recifrão tracinho. É, recifrão tracinho é zero, formatado em contábil. Se eu colocar em moeda, aparece zero. Mas eu gosto do contábil. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Vamos começar aqui com 1.045. Olha lá. Já calculou o INSS. Ah, mas será que está certo? Fácil. Vamos fazer o cálculo aqui do lado. 1.045 vezes 7,5%. Olha lá. 78 e 38. Está certo? Está? Vamos lá. Vamos jogar um outro valor. Um valor que agora vai entrar na segunda faixa. Então, eu vou jogar aqui 1.500. 1.119. Então, vamos conferir. 1.500 vezes 9% menos parcela deduzida. Olha lá. 1.119. Está batendo. Está na segunda faixa. Vamos digitar um valor que entra na terceira faixa. 2.500. 221.64. Vamos verificar. 2.500 vezes 12% menos 78,36. Está batendo. Está batendo? Está certo? Vamos verificar agora. Vamos colocar aqui 4.350. Vamos lá. 4.350. Vamos lá. Ele está na quarta faixa. Então, 4.350 vezes 14% menos a parcela a deduzir. 141. 0.5 vai dar 467,95. Bateu. E agora, todo o valor que eu digitar acima de 6.101. 0.6 tem que dar 713,10. Vamos ver? Vou colocar aqui 6.500. Opa! Bateu. 713,10. 8.500. 15.000. Olha lá. Não sai de 713. Então, nosso cálculo está funcionando. Está dando certo. Eu vou digitar um valor menor que 1.045. Vou digitar aqui. 900 reais. Olha lá. Está certo? Eu multiplicando por 7,5% vai dar 67,50. Tá? Então, está feita aí a nossa função ser composta. Olha lá. Olha o tamanho que ficou aqui. A funçãozinha, né? Tá? Isso é uma função ser composta. É muito útil isso, tá? Com esse tipo de função, você pode montar até um cálculo de olerite aí. Então, esse é o cálculo do INSS, tá, gente? Pessoal, se vocês forem procurar na internet, vocês vão perceber que o cálculo que eu demonstrei aqui é diferente. Porque eu fiz uma forma mais fácil de explicar o cálculo para vocês, tá? Lá no material de apoio, eu vou deixar o link de uma videoaula para vocês. Aonde eu explico como que é o cálculo, o cálculo real. Só que ele é tão complicado que aí eu peguei esse tipo de cálculo, lá nessa videoaula eu explico, né? Que é um jeito mais fácil que eu aprendi na internet, tá? Mas que dá o mesmo resultado. Tudo bem? Então, vamos aí. Bons estudos e até a próxima aula.